Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o corpo humano. Nós viemos um pouquinho em sala de aula, vamos aprofundar um pouquinho agora na nossa videoaula, tá bom? Vamos lá! Reconhecendo as partes do corpo. O nosso corpinho é formado por cabeça, tronco e membros. Para que o nosso corpo fique saudável, tudo funcionando direitinho, é preciso cuidar muito bem dele. E como nós podemos cuidar bem do nosso corpo? Dormindo bem, na hora que papai e mamãe mandam dormir, comendo alimentos saudáveis e brincando bastante. E nesse tempo de pandemia, usando máscaras e lavando bem as nossas mãos. Vamos ver as partes da cabeça. Na cabeça temos os olhos, o nariz, a boca, a orelha e os cabelos. Com os olhos, nós podemos ver. Os olhos são protegidos pelas pálpebras, cílios e sobrancelhas. As pálpebras são músculos que permitem abrir e fechar os nossos olhos. Abrir e fechar, abrir e fechar. Os cílios são pelos pequenos, que protegem o olho para que não entre nenhum pó e nem sujeira. As sobrancelhas ficam acima dos olhos. São um monte de pelinhos, que nos protegem do suor. Nariz. Com o nariz, sentimos o... O cheiro. Muito bem. E vocês sabiam que nós respiramos pelo nariz para esquentar o ar e não ficarmos gripados? Boca. Na boca, temos a língua, que nos faz sentir o sabor dos alimentos. O gosto dos alimentos. A língua também nos ajuda na hora de falar. Na boca, também temos os dentes, que nos ajudam a mastigar. Temos também os lábios, que nos ajudam na entrada e saída do ar, na fala. E eles servem para uma coisa muito importante também. Para darmos beijos em quem amamos. Cabelo. O cabelo protege a cabeça do frio. As orelhas ficam dos dois lados da cabeça. E dentro delas, temos os ouvidos, que nos fazem ouvir. O cabelo. O cabelo. O cabelo. O cabelo. O cabelo. O cabelo. Obrigado.